Seguinte, meus amigos, a localização fica numa área um pouquinho chata aqui em Kaelid, né? Aqui é uma área complicada pra início de jogo, então você vai ter que dar uma de ninja mesmo. Vem aqui, ó, por essa estrada, seguindo e vai passando como se não existisse amanhã, tá? Vem ignorando todos os inimigos possíveis descendo aqui até você chegar, por exemplo, na estrada de Kaelid Sul, que é o local que eu estou utilizando de viagem rápida. Daqui a gente pode pôr umas marquinhas, vocês vão ver aqui que tem as ruínas do ponto de paragem de Kaelid, ok? Vamos seguir aqui os pontos que eu coloquei pra gente ter uma noção de direção. E como falei, aqui tem uns inimigos um pouco chatos, tá? Mas, com cuidado, eu acredito que mesmo no início você consegue pegar essa arma. Tá tentando eliminar os inimigos um a um. Então, vocês viram aqui, aqui tem esses bichos um pouco chatos. Aqui, ó. Vocês vão ver essas ruínas da torre, beleza? Opa, entrei numa aqui sem querer. Continua descendo até você se deparar com esse bicho que fica aí de fora e vai ter esse local aqui pra descer, ó. Vamos descer. E aí, aqui que é a cilada, né? Aqui que é a cilada, ó. Você vai ter um monte de lesma assim que você entrar, ó. Vai ter um monte desses bichos chatos aqui, né? Eles vão todos começarem a atacar ao mesmo tempo, né? A dica que eu dou é que tenta eliminar esse cara aqui, ó. Que é chato pra caramba. E aí, depois, é matando todos um por um, tá? Olha o perigo que é. Porque eles te atacam todos ao mesmo tempo, né? Vai tentando colocar o escudo também. E aí, mata essa galera toda. Mais um aqui. Eu não cheguei a tentar, mas talvez seja possível. Eu não cheguei a tentar. Quando eu encontrei essa espada, eu matei todos os inimigos, tá? Mas eu acho que não é prerequisito, não. Você pode tentar ali, talvez, abrir a porta, né? E ali tá a porta, ó. Talvez você consiga abrir a porta sem matar esses inimigos, beleza? Aí, aqui você vai pegar a espada. Então, vou mostrar aqui qual que é a espada. Deixa eu só matar esse último inimigo aqui. Pronto. Nosso equipamento que você vai estar pegando ali é a lâmina da estrela cadente, tá? Então, o base dela ali é 112 mais 38 de físico. 72 mais 11 mágico. Ela escala com força em D, destreza em E, inteligência em D. Beleza? Vou lá no ferreiro agora. Vou fazer o upgrade dela no mais 8. E mostro pra vocês. Estou aqui na mesa redonda. Eu vou fortalecer a arma e vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que no início do jogo, né? Você vai precisar das pedras sombrias pra fazer o aumento dessa arma. Beleza? E eu tenho outro vídeo mostrando também como pegar a Ushigatana no início do jogo. Se você quiser fazer uma build de dual, de dual blades, né? Já olha lá também. De dual katanas, na verdade. Olha lá o vídeo que eu mostro a localização da Ushigatana, tá? Então, ela pede pedra de forja sombria. No início você vai ter algumas, Mas você vai ter que progredir no jogo bastante Pra pegar as pedras até o mais 8 Que é o que eu já tenho no momento no meu save, tá? Então, vou fazer o upgrade até onde eu tenho que é mais 8 Mais 9 eu ainda não encontrei Então, eu preciso continuar progredindo E à medida que você for progredindo Você vai liberando aí os novos níveis de pedra de forja sombria também, tá? Então, ela já foi ali 258 mais 153 de físico 165 mais 43 de mágico E a escala de força ali No mais 8, ela está em C Pra força D, destreza E C de inteligência Vamos pegar essa arma agora e vamos enfrentar algum inimigo aí Pra gente fazer um teste de dano Pelo GG Às vezes é bom usar um escudo Que esses caras aqui tem alguns ataques complicados Tá aí Vale lembrar pra vocês que o dano de sangramento Ele é um dano cumulativo Então, você vai batendo no inimigo Até chegar ali na barra, né? Em que o status é ativado Quando o status é ativado Ele vai perder um percentual do HP dele Basicamente, é assim que funciona o dano de sangramento, tá? Esse cara aqui, eu sei que ele é fraco a sangramento, por exemplo, tá? Só tem vários inimigos aí Que você vai conseguir se beneficiar Por exemplo, o Margit O próprio Godric É fraco a sangramento Você vai conseguir Usar isso bem Em alguns inimigos Vai te ajudar muito no início do jogo, beleza? Olha o ataque mágico dela E então GG Duas mãos novamente Ataque mágico Seguido de ataque carregado Tá aí Derrotado Vamos pra cima Ataque mágico GG Deu pra sentir Que a bicha é braba, né? A bicha é braba, meus amigos Então Pensa você começar o jogo Conseguir ela no início E já fazer uma build Com dano de hemorragia Né? Dano de sangue Logo no início Esse foi o vídeo, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar sua avaliação Um comentário Pro YouTube Entregar o vídeo Pra mais pessoas Lembrando que vai estar Na nossa playlist Vou deixar Ambas as playlists De Elden Ring Na descrição Se você é novo Fica um convite pra se inscrever Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tá ficando por aqui então Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Tchau 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 Tchau